Salve, salve rapaziada, começando mais um caminhoneiro virtual. Bom galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aí, quem tá lembrado que é mais antigo aí, quem tem mais de 20 anos aí, tá lembrado dos saqueiros, né rapaziada? Quando você descarregar o caminhão nas empresas aí, a maioria das vezes eles ficam em barracão de café, né? Chegava no barracão de café lá e tinha aquele tanto de homens lá, né? Que a rapaziada descarregando café na cabeça, tudo descarregando aí, cal, cimento, tudo na cabeça, rapaziada. Eu não fui parar, o que aconteceu com esse saqueiro? Eu vou falar tudo nesse vídeo aí, rapaziada. Bom galera, o dia de hoje agora, existe muita tecnologia, né? E a tecnologia chegou até o barracão de café aí. E agora existe os bags, né rapaziada? Pra quem sabe, bag é uma sacola, tipo uma sacola, um saco enorme, assim grande, onde fica o café a granel, que ocupa bem menos espaço, né? Que a sacaria de café e é mais consistente também, né rapaziada? E existe também os tombadores, onde o caminhão encosta numa rampa e o próprio tombador já toma o caminhão e o café cai todo dentro do matabuco. O matabuco, pra quem não sabe, é onde o café se esculpa, né? Então aí, por esse fator também, a gente já não precisa mais ter o saqueiro, né? Uma pessoa só comandando ali no controle consegue tombar o caminhão. E de uns anos pra cá também, rapaziada, eles operam com os guindastes. Os guindastes agora, uma pessoa ali controlando o guindaste, pega nas alças do bag, né? Dos bags que eu falei, pega os bags e leva até o matabuco e solta. Então aí, uma, duas pessoas já conseguem monobrar e descarregar uma carreta, um bitrem, um caminhão, um pouco, trocado. Não precisa ter tanto mais de saqueiros, né? Então, e com o uso das empilhadeiras também, galera. Agora, nos dias de hoje, só tem todo lugar que você vai, praticamente a cada dez barracão de café, nove tem empilhadeiras. Então aí, já não precisa mais ter saqueiro pra descarregar os caminhões. Então, rapaziada, de acordo com o tempo, os anos que foi passando, a tecnologia foi chegando pra todo mundo. Então aí, isso fez e causou com que uma mão de obra humana foi se dando uma caída. Hoje pra você ver, antigamente, vamos dar o exemplo de uma polímpica de café. E aí, afeita. E aí, parta-se, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto